Ah, tem aqui, tem aqui Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players Continuando aqui, eu sou o Sandalias e vamos lá Continuando depois de matar o Skato, que não foi tão difícil Ele é meio chato, mas pra mim Acho que meu Relay tá muito, muito forte 21k de dano, maluco 21k de dano, acho que não era pintar tanto Mantenha sua guarda erguida Mantenha sua guarda erguida Desde que Diablo foi exilado do inferno ardente Séculos atrás, os devastadores encoraçados não são mais vistos Outrora, eles marchavam Fala em chame de capalhotos pelo reino de seu mestre Sendo seu maior exército Se um dia o Senhor do Medo regressar, temo que os devastadores serão seus araudos Os rastejantes de Billy são mencionados pelos camponeses de Kanduras Frequentemente para assustar crianças que não querem ir para a cama Tentadora temida Dizem que os rastejantes são crios deformados do inferno Que nasceram antes do tempo Eles tem a aparência de uma massa sangrenta e agitada E consomem carne humana forasmente Já teve o suficiente? Já teve o suficiente? O opressor não deu nem tempo para ele achar Seu sofrimento acabou Sem ira suficiente Sem ira suficiente Encontre a biblioteca A corrupção impede a minha passagem Já teve o suficiente? Já temos, Vicente! Já temos, Vicente! Infinitista! Não sei na verdade por onde eu tenho que ir, tô indo só. Depois eu volto. Minha ira está baixa. Os subjugadores sempre foram feiticeiros poderosos, mas estão constantemente buscando meios de galgar a hierarquia e os reinos dos infernos. Para tal fim, eles aprisionaram um bando de armadons e friscos. Preciso de mais ira! Então, torturaram as bestas infernais até que elas aceitassem ser cavalcadas. Juntos, subjugadores e armadons são praticamente invencíveis. Pô, não é tão invencíveis assim, querido. Querido. Isso vai ajudar! Vai mesmo? Tuma, Hauk! Peraí que eu tenho que ir para o outro lado, nem fui para o outro lado ainda. Fui no meio também, o meio está preso. Esse aqui é o meio não dá para passar. O meio está impedido. Tem que matar alguma coisa para lá. Aqui também. Eu voltei lá mesmo. Batei um... Batei um... Minha ira está baixa. As almas dos anjos estão presas aqui. Que destino? Ah, liberei algumas, acho. Não sei se todos, acho que sim. Biblioteca do destino. Mate... Hakanot. Nu... sim... Tudo! Tem um chifãozinho, né? Não lembro qual tempo ele tem de jogo. Hakkanot! Vem, Rakanot! Vamo conversar! Você acha que está livre Das correntes do destino Mas todos Se curvarão perante Diablo Bem Rakanote O pau Sem ira suficiente O pau Rakanote Meus exércitos invadem este lugar Pelas vendas infernais O país será destruído muito antes De você chegar ao ápice A gente Tinha um anel lendário Salvar o anjo Obrigada Eu queria que o pêcaminho no destino estivesse errado Que a unha voltasse neste reino conturbado Agora Toda esperança recai sobre você Eu serei digno disso Com minha bênção Você pode unificar a população de diabo Que esconde as fendas que trazem os séculos malditos para cá As fendas têm que ser fechadas Onde que eu vou fazer? Verdeu os bagulho? Uma honra de leite Diablo trouxe desespero para os salões do paraíso Mas a esperança foi restaurada Eu pensei que a fé de Tirael renasceria Mas não há sinal dele Preciso continuar e destruir os portais infernais de Diablo sozinho Deixa comigo Deixa comigo Tá, peraí Não, vai me mandar pra lá Agora preciso quebrar a corrupção A corrupção estava mais forte a nordeste Seguindo Por que eu vou arrumar minhas armas, minhas coisas? Não tem como, né? Porque eu já ia um lugar pra mim fazer isso E aí morreu A corrupção A corrupção A corrupção A corrupção